Olá, boys and girls! Na nossa última aula, a teacher Juliana nos contou a história de um pet, um animal de estimação, bem esquisito. Conhecemos a história The Odd Pet e brincamos ainda de montar nosso próprio pet diferente. Agora, vamos para a aula de hoje. Have a nice class! Olá, responsáveis e kids do licenciou 4 da Rede Municipal de Educação de Bragança Paulista e a todos que nos assistem. Quero saber se vocês gostam de ouvir histórias. Vocês gostam? Sim, teacher Jayce! Esses são os meus amigos fish, os peixinhos. Eu os conheci quando fui mergulhar no oceano. Já sei! Vou contar a história de um Rainbow Fish. O nome dele em português significa peixinho arco-íris. O Blue Fish me contou que o Rainbow Fish era considerado o The Most Beautiful Fish in the Ocean, o peixe mais bonito do oceano. Os fiches peixinhos ficavam admirando as Wonderful Scales, as escamas maravilhosas. Porque as scales, as escamas, eram coloridas e brilhantes. Um belo dia, o Yellow Fish pediu uma escama para o Rainbow Fish. Ele também queria brilhar. Mas o Rainbow Fish pensou, Eu vou perder uma escama linda? Não vou dar. O Red Fish pediu, Give me one little scale. Me dá uma escaminha. O Rainbow Fish se sentia ao máximo por todos desejarem suas escamas. E não queria perder o brilho. Give me just one little shine scale. Me dá só uma escaminha brilhante. O Rainbow Fish disse, Não dou. Não vou ficar sem uma escaminha. O Blue Fish implorou. Pediu com toda a educação, Rainbow Fish, give me just one little shine scale. I beg you, please. Rainbow Fish, me dá só uma escaminha. Eu te imploro, por favor. O Rainbow Fish disse, Quem você pensa que é para ter uma escaminha brilhante? Depois de tanta insistência, os fishes desistiram e não nadavam mais perto do Rainbow Fish. O Rainbow Fish foi passando e o Rainbow Fish foi ficando triste, solitário. Não tinha mais ninguém para admirar suas escamas coloridas e brilhantes. Ele foi pedir ajuda para a sábia Octopus, a polvo. Ela disse o seguinte conselho para o Rainbow Fish. Vá ao encontro dos outros peixes e dê uma escama para cada um. E você encontrará a happiness, a felicidade. Assim fez o Rainbow Fish. Ei, Yellow Fish, Toma uma little shine scale para você. Ei, Red Fish, Toma para você uma little scale. Acho que você vai gostar. Ei, Green Fish, Tenho um presente para você. Uma beautiful scale. Ei, Blue Fish, Me perdoa se eu te manguei com as minhas palavras e o meu egoísmo. Aqui está uma beautiful scale para você brilhar também. A questão de compartilhar as beautiful scale, as escamas bonitas, o Rainbow Fish se sentiu em casa e muito feliz por ver seus amigos brilharem também. Vamos brilhar juntos? Vamos criar um fish, um peixinho? Você pode usar o contorno da sua mão para fazer o fish. Use o material que você tem em casa. E o mais importante, use a sua imaginação para fazer um beautiful fish. Lembre-se de tirar foto e enviar para a sua professora. Bye, bye! Such a great class! Que aula incrível! Não se esqueça de tirar uma foto da atividade e mandar para a sua teacher durante a aula de hoje ou no começo da próxima. Bye, bye!